O senhor me respeita Respeita a casa, rapaz Respeita a casa Aqui tem que fazer o vereador Vereador, eu estou dentro da lei Está publicado no Diário Oficial e no Rural Eu não posso fazer Eu estou coberto dentro da lei Aqui tem vereador Você tem que fazer o parlamento Você tem que estar aqui Vou colocar em votação A chapa 1 Como voto o vereador Cleiton Eu voto sim Como voto o vereador José Lins Como voto o vereador Antônio Luiz Como voto o vereador Antônio Luiz Faça a sessão Faça a sessão Faça a sessão Respeita a minha cor, rapaz Me respeite, rapaz Cadê minha chapa? Cadê sua chapa? Cadê sua chapa? Cadê sua chapa? Cuidado Vamos lá